Olá, olá! Pretende fazer o TSE unificado e não sabe muito bem por onde começar? Quer começar zero e acha que não tem tempo? Então, olha, eu vou provar para você que você consegue! Quando estamos estudando para um concurso público onde o edital ainda não foi publicado, ou seja, em fase pré-edital, nosso roteiro de estudo é o edital anterior, grupo de disciplinas comuns, ou seja, grupo de disciplinas básicas. Então, a gente sempre começa por língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, informática e, se for o caso, raciocínio lógico-matemático, além da principal disciplina que é direito eleitoral. Como focar no estudo? Como se planejar? A gente começa por aquelas disciplinas de maior peso no edital, ou seja, conhecimentos específicos onde eu tenho as disciplinas de direito e, geralmente, com peso 3. Eu começo por essas disciplinas, não abandono, não deixo de lado língua portuguesa, é uma disciplina muito importante dentro do conteúdo do edital, e dentro dessas disciplinas, as de maior peso e língua portuguesa, eu busco aquela onde eu tenho maior dificuldade. E é por essa disciplina que eu preciso começar. Como compor um cronograma? Geralmente, e essa é uma dica muito importante, combina disciplinas que se contrapõem. Por exemplo, você começa estudando língua portuguesa e informática. No dia seguinte, você vai para direito administrativo e raciocínio lógico-matemático. Comece pela disciplina onde você tem maior dificuldade. Procure combinar disciplina onde você tem maior dificuldade com aquela disciplina que você domina. Para que você não chegue ao final do seu cronograma, por exemplo, final de semana, se esse for o seu cronograma, cansado e já sem ânimo para aquela disciplina onde você tem problemas. Como assim problemas, professora? Problemas de enfrentamento. Há sim disciplinas que são mais fáceis para estudar, porque são disciplinas de maior domínio, e disciplinas onde você tem maior dificuldade, porque são disciplinas de menor domínio. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia de estudos para que você consiga evoluir e avançar. Combine métodos diferentes, por exemplo, videoaulas, PDF, e desde o primeiro momento, faça questões. Exatamente. Não deixe esse conteúdo de revisão para depois. Faça questões. Trabalhe questões de provas anteriores. Não sabe ainda qual é a banca dessa sua prova? Trabalhe questões de diversas bancas até que essa informação seja fixada. Então, é assim que você começa a estudar, não apenas para o TSE Unificado, mas para qualquer concurso público. Não esqueça, inscreva-se no canal. Tem dúvidas? Deixe nos comentários e você pode sim buscar no QC um curso completo para o TSE Unificado.